O Léo canta gato Eu vou amar te ótimo Vai Tá pegando pesado né negão Isso foi o Chino que colocou tudo Olha aí Vinícius Alô Chino acendeu Marcelo Barraca, galera do Proziga Cadê o Pedro Feitoso Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Nada Vai Medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Nada Vai E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou Meu Deus do céu Aonde tem a sol É pra lá que eu vou Tira a sete No, 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 no Divago Barreto Saiu, você deixa Alô, Rião Na, na, na Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Você Eu não te escuto mais Você E não me leva a nada Eu não te escuto mais E se quiser saber Pra onde eu vou Aonde tem a sol Aonde tem a sol É pra lá que eu vou Eita, Raíssa é rodada É ele Isaia Cedei, meu amigo Tasso Alô, Tasso E Giovanni Tapa, do gato Din, 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 din din, 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 din. Quando eu abraço o galera da Barbário Barbário Transporte Beijo Valeu, galera Meu amigo Carlos Supernova